Música 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 O que é para comer hoje? Música Aplausos 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 No olho do curatão Você assiste como monitor Veja o correto Aplausos 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 E aplausos Aplausos Eu venho de mim, e agora mesmo quero te pedir no lugar, será que está ao redor de mim? A película do Fim está na Láquina da Irmada, não se pode ser. O padrão é fantasia, ultimamente é o película do Carnaval. O livro foi dela, vamos lá para o primeiro dia do livro. Os seus abraços são quentes, e eu vou aqui para iniciar. E eles estão aqui. Aplausos 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 Aplausos